Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta aqui com as palestras do Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, o PPG-7 da UF-CAT, em parceria com o Curso de Especialização em Tratamento de Minérios e o Laboratório de Modelagem e Pesquisa em Processamento Mineral Todos da UF-CAT. Hoje, abrindo o ano de 2023, nós recebemos a professora Natasha Cristina da Silva Costa. Ela é professora no Instituto Federal do Amapá, onde atua junto do curso de graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Processos Construtivos. Desenvolve pesquisas sobre estruturas de concreto e a influência do material sobre o comportamento mecânico das estruturas. A palestra de hoje é intitulada Influência do Tipo de Agregado na Resistência de Estruturas Concreto. Professora Natasha, muito obrigado por ter atingido, ter acolhido aí o nosso convite e o palco digital é todo seu. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a coordenação do curso de especialização em tratamento de minérios, ao Laboratório de Modelagem e Pesquisa em Processamento Mineral e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, na pessoa do professor André Carlos Silva, pelo convite. Muito me honra. Muito obrigada. Então, hoje, a gente vai aqui conversar sobre a influência do tipo de agregado na resistência de estruturas de concreto. Então, inicialmente, e quando esses estudos começaram, o que era o agregado agregado para a gente? O agregado era simplesmente um material de preenchimento. Tanto que se a gente pegar livros ali da década de 70, a gente vai observar esse tipo de fala. Então, era simplesmente um material material de preenchimento. Então, o agregado, ele não vai reagir quimicamente, né, dentro das estruturas de concreto. Quando isso acontece, acaba sendo uma coisa ruim, existe um único momento em que isso pode acontecer. Tanto que existe um ensaio para que a gente veja a reatividade do agregado, né, porque isso não é interessante que essa reatividade ocorra, tá? Acaba causando patologia nas estruturas de concreto, tá? Então, o agregado é um material que não vai reagir quimicamente e ele era tido como um material de preenchimento. Mas o que a gente observa, né, o que a gente tem observado ao longo dos anos, à medida que a gente avança, né, avança, né, nas pesquisas? O material agregado, ele vai sim ter uma influência. Ele é capaz de ter uma influência, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Influencia não é o principal responsável, tá? Então, eu separei alguns tópicos para a gente começar, né, a se situar. Então, o entendimento do comportamento do material compósito. Então, eu gosto sempre que a gente parta, né, desse princípio que ali da engenharia de materiais é o conceito de compósito. Então, o concreto, ele vai ser um compósito. Então, vai ser ali a união de pelo menos quatro materiais diferentes, né, no concreto convencional. A gente vai ter vários tipos de concreto, né? O que eu separei hoje para a gente falar aqui, o que eu trago dados de pesquisa, é esse concreto convencional, que vai ali até 35, né, um C30, mais ou menos, até 35 MPA de resistência, né? Então, ao produzirmos um concreto, estamos fabricando um material compósito, na verdade, com características superiores às características dos materiais isolados. Então, a gente vai ter ali, nesse concreto, os aglomerantes, o cimento, a gente vai ter ali os agregados, sendo eles o agregado miúdo, agregado graúdo, a gente vai ter água, pelo menos, né? E, além disso, a gente tem aditivos e adições. Então, beleza, combinei esses materiais, formei um compósito, tenho todo o... a gente vai ter toda a teoria de compósito onde a gente está inserido, né? Pensando em concreto, concreto massa, né? Então, o concreto é um tipo de material que envolve diferentes componentes em um único tipo de material, beleza? Então, a gente, a partir daqui, a gente pode começar a pensar nas fases, né? Então, eu tenho fases diferentes dentro desse meu concreto, ok. Então, dos tipos de compósito, o concreto é um ótimo exemplo de um compósito agregado, né? Na qual as partículas reforçam uma matriz. Eu coloquei aqui, grifado, esse reforço, né? Por quê? Eu acho muito importante a gente pensar nesse reforço, né? Trago dados mostrando essa influência, sim, mas, na verdade, a resistência, ela vai vir a partir de uma química, que é o que a gente chama de química de cimento, né? Então, para o concreto, o agregado é uma combinação de areia, que vai ser o nosso agregado miúdo, e brito ou seixo, que vai ser o nosso agregado graúdo, né? Então, brito ou seixo, a gente consegue fazer concreto, ou com brita ou com seixo. Brita vindo de uma rocha que vai ser triturada até a granulometria que a gente necessite. E o seixo, que vai ser o seixo rolado, né? Que a gente pode ter a partir de leito de rio, da colheita, né? De leito de rio. Então, o seixo, o que vai acontecer? Existem algumas regiões do Brasil onde a gente não tem esse material disponível, né? Ou, para a gente ter esse material, vai ter que ter uma logística, né? Para que ele chegue no determinado local. E, se falando de concreto, né? Essa logística, ela acaba entrando aí nos custos, tá? Então, vai ter local, por exemplo, Belém é um local, né? Belém, no Pará, é um local que a gente consegue ter seixo, inclusive em abundância, né? Então, a brita, ela já vai ter um valor comercial, né? maior. Aqui, em Macapá, né? A gente já tem uma outra característica. A gente tem brita, a gente consegue brita muito fácil e seixo também. Então, a gente consegue fazer concreto tanto com brita, tanto com seixo, tá? Existem outras localidades do Brasil onde a gente não vai ter seixo disponível. Então, aqui, o agregado graúdo, né? Depende muito do que eu tenho disponível naquela região para que eu consiga utilizar. Porque, como eu falei anteriormente, o custo vai importar para a gente, a logística vai importar para a gente, tá? Este é um componente natural no concreto, né? Então, aí, há literaturas que a gente até trata a brita como material beneficiado, né? Mas, ainda assim, vai ser um material natural, tá? Então, conceitos aí fundamentais da tecnologia do concreto, né? Que é onde a gente agora começa a falar da proporção desses materiais, tá? Eu não falei aqui, mas vou falando, tenho até um dos slides onde eu trago informação sobre, né? Que já são os agregados reciclados, né? Então, a partir da reciclagem ou de resíduo sólido da construção civil ou de resíduo sólido urbano. Então, a partir da trituração desse material, eu consigo gerar um agregado reciclado, né? Então, dentro do nosso núcleo de estudos, a gente tem uma pesquisa que a gente já está aí há um ano desenvolvendo, que é sobre agregados reciclados aplicados para concreto de pavimento. Então, a gente tem bons resultados nesse sentido. E isso é algo que a gente começa a pensar, né? Então, a gente começa a pensar nesses agregados reciclados, né? Agregados de graúdos ou miúdos, né? Então, mas pensando aqui em tecnologia do concreto, né? Então, o concreto deve conter, né? Cimento, agregados, miúdo e graúdo, água, adições e aditivos. Ok. Então, o concreto vai ser isso, né? E a proporção entre esses constituintes é o foco da tecnologia do concreto, né? Então, com a finalidade de atender simultaneamente as propriedades mecânicas, físicas e de durabilidade requeridas para o concreto. E aqui é um ponto muito importante. Eu falo sempre em características mecânicas, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente tende a pensar em resistência mecânica, né? A resistência mecânica é um foco, sim, né? A gente deve buscar isso. Então, a gente vai ter ali uma resistência característica na qual a gente deve chegar, né? Uma resistência característica de projeto. Então, quando a gente está falando desse tipo de material de concreto, a gente está pensando nele para aplicação em uma estrutura de concreto, né? E a gente já pensa em concreto armado, que seria esse concreto com adição de barras de aço. Então, a gente está pensando, sim, em FCK, né? Em resistência característica. Porém, o que a gente vai observar, né? O que a gente tem que pensar atualmente? É todas as propriedades que eu possa vir a melhorar a partir da adição ou da mudança de um ou outro material. Porque pode ser que a resistência mecânica, ela fique muito próxima. Mas o que que acontece? Eu posso, de repente, melhorar módulo de elasticidade. Eu posso, de repente, melhorar tenacidade. Então, a partir do momento que eu mudo o comportamento do material, quando eu consigo fazer avaliações para além da resistência mecânica, isso é muito importante para a gente. Então, porque aí a gente não pensa só em propriedades mecânicas, a gente pensa também em durabilidade desse concreto. Quando eu consigo melhorar o módulo de elasticidade desse material, eu consigo fazer com que ele resista a deformações, determinados níveis de deformações. A partir, simplesmente, da mudança de um material para o outro. A partir, simplesmente, da mudança da mineralogia de um material para o outro. Então, isso é muito importante para a gente. A gente conseguir observar o material para além, única e exclusivamente de FCK, única e exclusivamente de resistência mecânica do material. Então, aqui eu trago um aspecto dos agregados graúdos comumente utilizados em concreto. Então, eu tenho o seixo, eu tenho ali no meio brita zero e na ponta à direita eu tenho o brita um, tá? Então, ali são alguns materiais os quais eu trago para a gente conversar e discutir o que que eles conseguiram mudar em um determinado programa experimental, né? A partir, simplesmente, da mudança de um material para o outro, né? Então, aí, ainda discutindo, né? Para a gente entender e conseguir se situar dentro desse material, a gente vai ter as funções dos constituintes, então, né? Então, a gente vai ter ali o cimento, chamado de aglomerante, né? Em conjunto com a água. É muito importante isso. O concreto, ele é um material hidráulico, né? Então, o concreto, ele precisa reagir com a água, tá? Em conjunto com a água, produzem reações químicas, que geram os componentes responsáveis pelo enrijecimento e endurecimento do concreto, tá? Trago aqui grifado, porque, é, para a gente, né? Existe uma diferença de conceito entre um e outro, né? Então, a partir do momento que eu misturo o concreto, e aí misturar o concreto, e se misturar esses materiais, o aglomerante, com a água, com os agregados, a partir do momento que eu produzo esse material, eu vou ter duas fases. Então, eu tenho uma fase plástica dele, onde ele está trabalhável, que é exatamente aquele momento que a gente consegue lançar numa forma, é aquele momento que a gente vai produzir a estrutura em si, tá? Então, ele está numa fase plástica, e aí ele vai enrijecer, algumas horas depois. Então, algumas horas depois, a gente, se tocar, vai verificar que ele está sólido, né? Ao longo de 28 dias, ele começa a desenvolver reações, e aí é o processo de endurecimento dele. Então, é o processo no qual ele vai chegar à sua máxima resistência requerida, né? Então, isso acontece ao longo de 28 dias. Então, algumas horas depois, ele enrijece, e aí eu tenho propriedades no estado plástico, e aí vamos puxar sempre para o agregado, né? Onde a forma do agregado pode influenciar para a gente. Então, o que vai acontecer? Brita, eu tenho um material mais lamelar, né? O seixo, eu já tenho um material mais arredondado. Então, a brita, eu tenho um material lamelar e ela tem pontas. O seixo, não. O seixo já é um material mais... Não que ele seja circular, porque não é perfeito, mas ele é mais circular, tá? Então, isso pode influenciar também nas propriedades desse concreto, no estado fresco e também no estado endurecido. O estado fresco, então, seria esse momento em que eu consigo trabalhar esse material. O estado endurecido é esse estado onde eu consigo verificar as características dele de resistência à mecânica. E aí, eu tenho quatro compostos importantes, tá? É silicato tricálsico, que é o C3S, o C2S, que vai ser o silicato de cálcio, o C3A, que é o aluminato tricálsico, e o C4AF, que é o ferroaluminato tetracálsico. E aí, cada um desses vai ter uma função dentro dessa química, né? Que o cimento vai fazer, né? Então, os dois primeiros, o C3S e o C2S, eles vão estar muito mais relacionados a esse processo de endurecimento ao longo de 28 dias. Tanto que eles aparecem ali numa porcentagem maior. Então, a gente vai ter entre 18% e 66% para o C3S, e entre 11% e 53% para o C2S. C3A e C4AF são compostos responsáveis, então, agora, por essa velocidade da reação, né? Então, eles atuam ali no início da formação dos compostos. E eles, inclusive, estão ali em uma porcentagem mais baixa. 2,20% para o C3A e 4,14% para o C4AF. Por que eu trago essas informações aqui? Porque é muito importante a gente analisar a influência do agregado, sim. É muito importante a gente analisar a questão da forma, a questão da composição granulométrica. E é muito importante também que a gente entenda essa química do cimento, porque ela também é responsável pela resistência e pelas propriedades que a gente vai encontrar. Então, aqui, a gente já começa a perceber que, na verdade, concreto é um material complexo, né? O concreto, além de ter uma tecnologia do concreto, na qual eu preciso buscar proporções ideais para que eu consiga produzir o concreto com as características que eu quero, ele tem outros... Os outros materiais, eles também influenciam muito. Todos os materiais vão influenciar. Cimento vai influenciar. Proporção de água vai influenciar. Como eu falei anteriormente, existe a questão da durabilidade. A água, ela está muito relacionada a essa questão da durabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente quer avaliar, eu quero avaliar a influência de um determinado material. Eu preciso conseguir igualar os demais para que eu consiga fazer comparações. Então, se eu quero avaliar agregado, eu preciso fazer proporções onde, de repente, a quantidade de cimento seja a mesma para os vários traços que eu vou fazer. Porque se eu vou variar a quantidade de cimento, então, se num traço eu tenho uma quantidade X de cimento e no outro traço eu tenho uma quantidade de 1,5 maior, ali eu já tenho uma diferença. Talvez isso influencie nos meus resultados. Então, é preciso que a gente fique atento quando a gente quer estudar a questão dos agregados. Porque a química do cimento vai influenciar muito. Eu tenho aditivos e adições, que são materiais capazes de melhorar as propriedades do concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Aditivos e adições determinam muito o tipo de concreto que eu quero fazer. Então, existem vários tipos de concreto. Eu tenho concreto convencional, que é comumente o que a gente observa. Eu tenho concreto permeável, eu tenho concreto alto adensável, eu posso ter concreto convencional com adição de algum tipo de fibra, e aí eu vou variando os tipos de concreto que eu posso ter. Aí, o que vai acontecer aqui? Trouxe aqui uma imagem de microscópio, que seria de um concreto, então, sílica ativa. Botei só ali sílica, mas a gente chama de sílica ativa. Então, sílica ativa é uma adição ao concreto. E essa sílica, ela também tem propriedade de mudar as características desse concreto. O que é muito importante para a durabilidade é que o concreto, ele não seja poroso, ou não seja tão poroso. Isso vai depender muito da minha dosagem, isso vai depender muito do tipo de adição também que eu vou colocar. Então, eu posso colocar sílica. Então, concreto sem sílica, a gente observa o quê? A gente observa poros nesse concreto. Concreto com sílica, o que a sílica vai fazer? A sílica vai reagir e vai preencher os poros desse concreto. Então, quando ela preenche os poros do concreto, ela deixa esse concreto menos poroso. Se ele fica menos poroso, então, a gente já tem uma melhora aí. Eu tenho uma melhora na durabilidade, que aí a gente consegue avaliar isso através de um ensaio de ultrassom, por exemplo. Então, um ensaio de ultrassom para concreto. Então, que é a partir do pulso do ultrassom. Do pulso do ultrassom, né? Então, o que vai acontecer? Então, quanto mais poros esse meu concreto tem, quando o pulso vai, ele vai encontrar um poro, ele vai desviar. Então, se ele encontra outro poro, ele vai desviar. Então, a velocidade do pulso, ela vai ser menor. Quanto menos poros ele tiver, então, quanto mais preenchido esse concreto tiver, quanto mais ele tiver próximo dessa imagem da direita, quando esse pulso passar, esse pulso, ele tende a passar de uma forma rápida. Então, a partir desse ensaio, que é muito simples, né? Basta a gente ter o aparelho de ultrassom, a gente consegue avaliar o concreto em termos de porosidade, que aí é interessante. E aí é interessante também, então, se eu tenho um tipo de agregado, eu estou avaliando o agregado miúdo, né? Então, eu estou avaliando uma areia com diferentes módulos de finura. E eu combinei essa areia com um agregado graúdo, que tem curvas granulométricas diferentes. Isso vai ter um fator de empacotamento. Então, o tamanho dos grãos, ele vai me gerar um fator de empacotamento. De repente, a gente pode avaliar, né? Então, a partir daí, a partir do conhecimento que a gente tem das propriedades e materiais, eu posso começar a pensar nas avaliações, nas diferentes avaliações para esse material. Aqui, essa avaliação em relação à questão da adição. Eu quis trazer para que a gente tenha mais esse dado, né? Porque se eu adiciono sílica, eu também começo a mudar. Então, notem que todo material que eu adiciono, que eu tomo mão e adiciono ao concreto, ele muda uma propriedade desse concreto, né? Porque é um material complexo, não é um material simples, né? Então, década de 80, o que a gente fazia ali? Um para dois para três. Um para dois para três é um tipo de traço. era muito comum, então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso, vamos aplicar, e isso era feito. Por quê? E aí, entra o papel das normas também, né? As normas, elas vêm para regulamentar isso, né? Então, em termos de durabilidade para esse concreto, o que a gente precisa? Então, será que só a resistência característica é importante para a gente? Então, desde 2014, né? A NBR 6118, que é a NBR que fala, né? Do dimensionamento de estruturas de concreto, começa a trazer um texto de que a durabilidade é importante. É importante que eu faça o concreto, que eu aplique, que ele seja durável. E é aí que é importante pesquisas que tratem dos agregados, porque os agregados, eles têm uma função muito importante nessa questão da durabilidade. Eu trago aqui dados de concreto permeável hoje para a gente também ver e ver a importância da areia, né? Concreto permeável é um concreto que não tem areia ou tem areia em uma quantidade muito pequena. Então, a gente vai ver a influência disso na resistência e logo também na durabilidade, né? E aí, eu entro aqui, então, na discussão relacionada aos agregados, né? Então, o conhecimento das características dos agregados é fundamental para a perfeita dosagem dos concretos hidráulicos. A dosagem do concreto depende da massa específica aparente, da composição granulométrica, da forma e da textura dos agregados. Então, são ensaios que a gente faz, né? Nos agregados, para que a gente consiga dosar, tá? Então, a composição mineralógica dos agregados afetará a resistência dos concretos endurecidos, né? Que aqui entra a questão do seixo e das britas, né? Do seixo, os dados que eu trago do seixo vai ser a partir do quartizo e a brita era um granito, né? Então, essa composição mineralógica afeta. Então, é importante que a gente consiga determinar qual é a composição mineralógica quando a gente está estudando agregados, né? E a influência deles no concreto. Então, é importante frisar que a resistência de dosagem vem das reações químicas do cimento com a água. E é por isso que eu coloquei ali afetará, porque vai afetar, sim. E a gente sempre tem que lembrar dos quatro compostos a partir da química do cimento que eles também são responsáveis por toda essa resistência de dosagem requerida. Aqui a gente já pode começar a pensar, então, em composições, né? Porque se a resistência do material ela vem a partir da química que esse cimento faz, né? Da reação química que o cimento faz com a água Então, os materiais que eu escolho eles afetam as propriedades. E aí, é muito importante a gente pensar na questão da técnica e na questão do custo, né? Nem sempre o custo ele vai estar acima da técnica porque aí, quando a gente fala em custo a gente fala em custo-benefício, né? Então, para a construção civil isso é muito importante de composição de custos Então, a gente leva muito em consideração Mas há casos e casos Então, há casos em que de repente é importante que eu especifique um granito um agregado a partir de um granito e não um agregado a partir de um quartzo Então, eu tenho os dois disponíveis mas um tem um valor comercial mais alto mas a minha aplicação me exige que eu utilize um mineral a partir de um granito que vai ter um valor comercial mais alto Então, é sempre importante a gente pensar sobre isso nem sempre o custo ele está acima da técnica, tá? Então, as características físicas dos agregados interferem na dosagem do concreto e no planejamento lógico do concreto aplicado, né? O planejamento lógico aqui eu me refiro a toda essa logística que a gente vai ter para aplicar o material Eu gosto muito de pensar quando a gente pensa em pesquisa em materiais Eu gosto muito de pensar nesse material aplicado Eu gosto muito de pensar nessa peça, né? Eu sou da área de estruturas Só que na área de... Então, na área de estruturas o que a gente avalia? A gente avalia a resistência a gente avalia comportamento mecânico, né? Mas a gente não consegue falar disso se a gente não olhar para o material São áreas, né? A gente acaba dividindo as coisas por área Então, a gente não consegue discutir algo esquecendo outra coisa Então, eu não consigo falar Eu estou produzindo uma viga Eu estou produzindo um pilar Eu estou produzindo uma estrutura de concreto Como não pensar no material que eu estou aplicando? Então, isso é muito importante para a gente E é daí que a área de materiais é tão importante É onde a gente realmente consegue discutir o material É onde a gente consegue avaliar o material avaliar as propriedades dele quando ele vai ser aplicado Aí, aqui, a gente tem Uma composição, né? Então, eu tenho Seria na imagem No desenho, né? Na primeira, ali em cima Seria uma brita graduada Uma brita bem graduada Ali, mais abaixo Na imagem 2 Seria uma brita mal Uma brita Mal graduada Onde eu tenho Eu não tenho Algumas faixas de grão E abaixo Eu tenho uma brita Com uma granulometria Muito próxima Eu não tenho uma variação Isso Como eu falei anteriormente Influencia Nesse fator de empacotamento Fator de empacotamento É algo muito interessante Para a gente pensar A quantidade De vazios Que eu vou ter Na minha mistura Ela é influenciada Então, é sempre importante A gente conseguir visualizar O que é Que aquela propriedade Daquele agregado Vai influenciar Na minha amostra Aí, aqui A influência da granulometria No consumo de agregado Em traços de concreto Então, aqui Trouxe duas coisas Para a gente olhar Rapidamente Então, eu tenho Um diâmetro máximo De nove e meio Vamos imaginar Um agregado graúdo Então Por classificação Na construção civil O que vai ser Agregado miúdo Vai ser tudo Que passa Na peneira Quatro pontos setenta e cinco Então, miúdo É tudo que passa E o agregado graúdo É tudo que fica retido Nessa peneira É de quatro vírgula setenta e cinco Ok Então, eu tenho Dois diâmetros máximos aqui Nove e meio E dezenove Agregado graúdo Então, a gente tem aqui Olhem A questão da tecnologia Do concreto Então, eu tenho Um SD SD está relacionado É a um Ao erro Vamos dizer assim Vamos chamar de fator de segurança Que não deixa de ser Tá Então, ele está muito relacionado Ao tipo A forma Como eu fabrico Então, tem Algumas Coisas a gente observar De acordo com a fabricação E aí, eu vou ter Um SD Se for em laboratório Vai ser sempre quatro Tá E aí Isso vai aumentando Podendo chegar até sete FCK é minha resistência Então, é a resistência mecânica Vai ser A força Por uma determinada área Então, MPA Newton por milímetro quadrado Então, 20 aqui 20 MPA Cimento Abatimento Abatimento, pessoal Está relacionado a essa trabalhabilidade O concreto está mais fluido Ou menos fluido Então, vamos imaginar assim Ele está mais seco Ou com uma quantidade maior de água Que não necessariamente Tem que ser água Mas vamos imaginar Se ele está mais fluido Ou mais seco Acho melhor a gente pensar assim Aí, o diâmetro máximo Tá E o módulo de finura da areia Que vai vir lá Do ensaio granulométrico da areia Então, a massa unitária do agregado Graúdo As massas específicas Do cimento Do agregado miúdo Do agregado graúdo Do agregado miúdo É massa unitária Então, são índices Que eu preciso ensaiar Para esses agregados Para que eu consiga dosar Um concreto Então, tudo igual Só o que mudou aqui Foi o diâmetro máximo do agregado Então, na dosagem Para essa tecnologia Desse concreto Todas as propriedades São iguais Mudou apenas O diâmetro máximo do agregado Então, a gente tem aqui O que a gente chama de traço Traço é exatamente a proporção De cimento, areia, brita e água Então, cimento Eu tenho uma quantidade de 1 de cimento Areia, 1.75 Brita, 2.53 E água, 0.6 Para um diâmetro máximo de 9,5 Onde todos os materiais são iguais Quando eu mudo isso para 19 milímetros Notem que o traço já vai mudar Então, agora eu tenho uma quantidade de areia menor Porque como é que vai ser aqui? Se eu usar 10 quilos de cimento Então, de areia vai ser 10 vezes 1.75 De brita vai ser 10 vezes 2,53 E de água vai ser 10 vezes 0,6 Então, notem que Quando eu mudo o agregado Eu mudo o diâmetro máximo desse agregado O que acontece com a areia? Diminui a quantidade de areia Isso aqui, aí a gente começa já a puxar Principalmente ciência e engenharia dos materiais Notem Se eu tenho agora uma brita maior para envolver Porque essa areia vai envolver Essa brita Então, a minha superfície específica aumentou Então, reflete aqui na minha quantidade de areia O que acontece com a brita agora? Eu tinha 2,53 e eu passo para 3,39 Mesma coisa Se eu vou usar 10 quilos de cimento 10 vezes 1,69 10 vezes 3,39 Então, a quantidade de brita aumenta Então, eu aumento a quantidade de brita E reduzo a quantidade de areia E a quantidade de água 10 vezes 0,6 Para que eu consiga produzir esse concreto Mantendo a resistência de 20 MPa Então, e aí Vamos olhar aqui Para o consumo de cimento, então Porque quando a gente trata de concreto É muito importante que a gente pense em consumo de cimento O que acontece com o consumo de cimento? Ele diminui de um para o outro Aqui o consumo está por metro cúbico Então, um metro cúbico desse concreto Com 9,5 milímetros de diâmetro máximo Ele vai me consumir 381 Aqui vamos colocar 381 quilos Quando eu mudo para um diâmetro máximo de 19 milímetros Ele vai me consumir 340 quilos Então, eu tenho aqui quase um saco de cimento De diferença 40 quilos em média de diferença Poxa, mas é só um saco de cimento Um saco de cimento Não tem esse dado pelo Brasil Mas vamos colocar aí 45 reais Só que a gente está pensando para um metro cúbico Quando a gente coloca isso na ponta do lápis Para um prédio A gente vai ver que a gente vai ter uma economia De milhares de reais A partir do quê? Da escolha do diâmetro máximo do agregado Então, olha só como Na verdade, o diâmetro máximo do agregado Vai importar para a gente, sim, né? E aqui, a gente está só falando De diâmetro máximo do agregado Eu trouxe nesse ponto aqui da nossa discussão É só isso É só a mudança de um material para o outro De repente, pode ter alguém aqui Que está estudando material Agregado reciclado, né? Poxa, será que não é interessante? De repente, fazer essa observação, né? Então, a produção de um agregado Que se encaixe na faixa granulométrica De um tipo de brita ou de seixo Muito utilizado naquela região Então, se eu já era uma curva Se eu fabrico um agregado, né? E esse meu agregado Ele tem uma curva muito próxima A uma curva de um material natural Isso é positivo Se eu consigo economizar ainda Cerca de um saco de cimento aqui Nessa nossa discussão aqui Isso é muito interessante para a gente Isso daqui para diâmetro máximo A gente pode fazer essa análise Para a questão dos aditivos E várias outras análises, tá? E aí, então Bauer, né? Em 2008 Apresenta uma distribuição De tamanha de grãos Para as três faixas granulométricas da areia, né? Então, a gente vai ter areia aqui para a gente Porque eu falo isso, né? Para civil, né? É uma discussão que eu tenho muito aqui Aqui a gente tem o curso de mineração, né? Então, eu tenho muito contato Com os professores de mineração Então, às vezes eu uso uma linguagem Que não é a linguagem Que... Porque na construção civil A gente usa essa linguagem Então, na construção civil O Bauer é um pesquisador dessa área, tá? Então, a classificação de areia fina Vai ser areia de 0,15 a 0,6 milímetros Areia média de 0,6 a 2,4 E a grossa de 2,4 a 4,8, né? Menor que 4,8 milímetros Então, essa vai ser uma divisão Uma classificação para a gente, tá? E aí, tem várias coisas aqui Que a gente pode começar a tratar, tá? Módulo de finura da areia Muito importante para a gente, tá? Então, eu tenho aí um ensaio Peneiramento de areia, tá? Essa tabela, né? E aí, eu tenho ali um módulo de finura Poxa, areia grossa, legal, né? Então, mas o que acontece? Tem regiões que têm características De ter uma areia muito fina, né? Isso é muito complicado para a gente Porque, quanto mais fina for essa areia Mais consumo de água E aí, a tecnologia do concreto A mistura ideal dos materiais Isso já começa a mudar muita coisa para a gente, tá? Então, é... Trisando Quando a gente trabalha Agregados aplicados a concreto A gente tem que fixar muito bem Os nossos parâmetros É muito importante que a gente fixe os nossos parâmetros Produzir um agregado É muito importante que a gente diga a quantidade de finos Que a gente consiga medir essa quantidade de finos Há ensaios que a gente pode fazer isso Porque tudo vai influenciar depois Então, quando a gente pensa em produzir um agregado Não é simplesmente produzir o agregado por produzir Como é que ele vai se comportar Quando ele for aplicado Quando eu pegar toda a teoria De tecnologia do concreto E aplicar Qual é a interferência dele? Será que eu vou conseguir utilizar Esse meu material? Será que ele vai aumentar o consumo de cimento? Será que ele vai baixar o consumo de cimento? Então, quando a gente estudar agregado É muito importante a gente conseguir Se não responder todas as perguntas Mas conseguir discutir algum nível Desse tipo de questionamento Então, a influência da mineralogia Na resistência de concretos convencionais Então, aqui a gente começa a discutir Esse concreto convencional Então, resistência à compressão Resistência à compressão Então, para a gente fazer esse tipo de ensaio A gente vai fazer um corpinho de prova Um corpo de prova Ele vai ter 10 centímetros de diâmetro Por 20 centímetros de altura Então, é um corpo de prova O que a gente vai fazer? A gente vai produzir esse concreto Vai colocar ele numa máquina de ensaio Essa máquina vai aplicar uma carga E a gente vai ter ali uma tensão Beleza Então, aqui eu trago três amostras Para a gente discutir Então, o concreto convencional com 6 Vai ser o nosso CCS O concreto convencional com brita 0 Vai ser o CCB 0 O concreto convencional com brita 1 Vai ser o CCB 1 Qual era a diferença entre esses concretos? Única e exclusivamente Os agregados A diferença entre os agregados Então, eu fiz com 6 O quartizito Brita 0 e brita 1 Granitos Era só essa a diferença Todos os outros materiais Eles foram calculados Para que eu conseguisse aplicar esse material E a única diferença Fosse a diferença entre os agregados Isso era muito importante aqui nesse momento Porque eu queria avaliar exatamente Essa resistência mecânica Tanto a compressão Quanto a tração Quanto o módulo de elasticidade E depois conseguir modelar isso Então, o que a gente observou? Concreto com 6 A gente atingiu 21 MPa Concreto com brita 22 MPa Concreto com brita 0 22 Brita 1 25 MPa Eu já tenho aqui um comportamento Então, se tudo for igual Eu tinha um controle tecnológico ali Para que eu conseguisse avaliar esse concreto Então, eu tinha cerca de 9 corpos de prova Para cada tipo de dosagem Além das peças de concreto Que foram feitas Beleza, conseguimos já mostrar aqui um comportamento Mas vamos continuar Então, resistência à tração do concreto Quando a gente estuda concreto Concreto é muito bom A gente costuma dizer isso Falando assim, simplificando É muito bom a tração Mas não tanto a Muito bom, desculpa A compressão Mas não tanto a tração Beleza Então, aí O que a gente observou aqui? Concreto com 6 1,6 MPa Concreto com brita 0 1,8 Legal Concreto com brita 1 2 Então, a gente já conseguiu também Observar uma melhora Nessa tração do concreto Que, apesar da gente não Não usar, né? Esse dado Falando a grosso modo, né? Porque quem é que faz Essa função? É exatamente o aço O aço resiste bem à tração E o concreto resiste bem à compressão E por isso que tem o concreto armado, né? É, beleza Então, vamos avaliar módulo de elasticidade agora Né? Que é uma coisa importante pra gente Que tem a ver com deformação, né? Então, quando a gente observou O módulo de elasticidade desse material O que a gente observou? Concreto com 6 24,3 MPa Concreto com brita 0 26,6 Concreto com brita 1 27,8 Opa! Então, o módulo de elasticidade Está relacionado às deformações Que o concreto sofre Sob a ação de tensões Então, o concreto dosado com brita 0 Apresentou módulo de elasticidade 9,46 Acima do concreto com seixo E o concreto dosado com brita 1 Apresentou um módulo de elasticidade De 14,4 Acima do concreto com seixo Então, poxa, aqui já foi legal Eu tenho quase 15% De melhora Nesse comportamento do concreto A elasticidade Né? Que é essa capacidade Que ele vai ter de se deformar Então, o ensaio do módulo de elasticidade Eu faço um corpo de prova Que pode ser esse de 10 por 20 Né? O diâmetro de 10 A altura de 20 Ou eu posso fazer um corpo de prova Com um diâmetro de 15 Centímetros E uma altura de 30 centímetros E eu aplico uma carga Eu preciso saber qual é a resistência máxima Eu aplico 30% Relaxo Aplico 70% E relaxo E aí eu consigo tirar Essas Essas O módulo de Elasticidade experimental desse material Então, foi legal conseguir Observar isso Só com a mudança Do A mudança Do agregado graúdo É Lembrando que Eles também tinham Uma faixa granulométrica Próxima Tá? É Não é exatamente igual Porque é um material natural Então, eu vou coletar É O material E fazer o ensaio Então, eu não vou obter Curvas exatamente iguais Mas, eu tinha Faixa De diâmetro máximo Igual Então, o seixo E a brita 1 Eles tinham o mesmo diâmetro máximo E a brita 0 O diâmetro de 9,5 E o seixo E a brita 1 19 milímetros Tá? Então, o seixo E a brita 1 Aqui Eles tinham o mesmo diâmetro máximo Tá? E a brita 0 aqui Ali a brita 0 Vai ter A grosso modo ali Cerca de 50% Do Do diâmetro máximo Da brita 1 Tá? Não é exatamente isso A gente sabe pelas Aberturas de peneira Mas Vamos considerar assim Para a gente Conseguir avaliar Esses ganhos Beleza? Então, vamos continuar agora Então, a gente já observou Essas mudanças no material Né? E essas melhoras Só a partir da mudança Né? Conseguindo adequar Essa proporção de materiais Então, agora vamos aplicar isso Numa peça Né? E avaliar Carga E deslocamento Né? Então Esse ensaio aqui A gente faz Nesse caso Era uma viga Então, a gente Eu tenho imagens aqui Deixa eu botar logo aqui Só para a gente estar aqui Então, eu tenho É uma viga E eu tenho Uma carga Sendo aplicada Nessa viga Em dois pontos Então, a gente chama A gente chama esse ensaio De quatro pontos Aqui está melhor Eu tenho um ponto Dois pontos Que são os apoios E tenho duas aplicações Aqui de carga Né? Que a gente chama De ensaio De Stuttgart Então É isso aqui Que eu tenho Tá? Então, à medida que eu aplico Carga Ela desloca Tá? Deixa eu voltar aqui Eu aplico Carga Aqui Aqui em cima Tem um macaco hidráulico Então, ele vai aplicar Uma carga Então, essa força Vai ser aplicada Nesses pontos Então Ela vai deformar Ela vai deslocar Tá? É que nem uma imagem Dessa aqui Isso aqui já é o final Do ensaio Eu já tinha tirado É O IOC Que a gente chama Que é pra gente conseguir Medir deslocamento Tá? Então, a gente vai ter Um LVDT Ou um transdutor De deslocamento Então, a gente acopla Isso A peça E a gente consegue Medir o deslocamento Dela É Lembrando que Seixo Brita 0 E brita 1 Era tudo igual Só mudava O tipo de agregado Tá? E aí Então A gente percebeu Vamos avaliar agora Essa carga de deslocamento E aí também Tinha uma outra diferença Que já eram os parâmetros Avaliados As alturas Dessas Dessas vigas Elas iam aumentando Tá? Que era pra gente Conseguir avaliar Isso Porque pode ser Que pra uma altura De viga Eu tenha um comportamento Pra uma altura maior Eu tenha outro comportamento É Porque aí já entra Um negócio chamado Fratura Né? Do concreto E aí Algumas coisas Vão mudar A partir do momento Em que eu aumento Muito É A altura Da minha peça Então São coisas Que a gente Precisa observar Então é por isso Que a gente tinha ali Quatro alturas diferentes Esse trabalho Tinha vários parâmetros Diferentes Tá? Aí a gente tem aqui Os dois primeiros grupos Onde a gente observa Tudo muito próximo Né? As As curvas Elas estão muito próximas Mas quando a gente aumenta Pra 350 35 centímetros E 45 centímetros De altura Isso aqui 150 São 150 milímetros Né? 15 centímetros 25 centímetros 35 centímetros 45 centímetros De altura Aí a gente começa A observar Um comportamento Diferente Né? Então Brita zero Vai ser essa linha Que é Laranja Né? Brita um É linha azul E o seixo É a linha cinza Então o que a gente Observa Né? Então esse Desloca Essa carga Por um deslocamento Então Para um mesmo nível De deslocamento Vamos olhar aqui Para a série 450 Para um mesmo nível De deslocamento Eu tenho cargas Diferentes Só com a mudança Do agregado Então a gente Pode pensar Só com a mudança Da mineralogia E da forma Do material Né? Porque um é lamelar O outro é mais Arredondado Então Brita zero Me dá um comportamento Uma carga Brita um Desculpa Me dá um comportamento E uma carga E seixo Me dá outra carga Para um nível De deslocamento Que é exatamente Quando eu aplico Essa carga E ele desloca Para um nível De deslocamento Mesmo nível De deslocamento O que a gente Observa aqui? Por mais que Eu tenha O mesmo nível De deslocamento Só que Os níveis De carga São diferentes Então Vamos avaliar Isso A partir Então De um momento Curvatura Que aí já é Um outro É uma outra Análise Que a gente Consegue fazer Então Momento Momento Eu tenho Uma carga Aplicada A uma dada Distância Qual é a curvatura Que essa minha Viga faz E aí A partir daqui Do momento Curvatura Porque nota Que aqui Eu não consigo Observar muito bem Se eu Vou te apresentar Só esses dados Aqui Pode me dizer Poxa Natasha Mas aqui Está todo mundo Tão próximo Aí A partir Só da série 350 450 Então Quer dizer Que tu fizeste Ali Seis vigas Onde a gente Não consegue Observar nada Mas aqui Não Aqui a gente Já começa a observar Então Aqui A gente Observa Então A curvatura Então Curvatura Maior Uma curvatura Maior Então Significa Que essa viga Se movimenta Mais Então Olha O seixo Sempre Com uma curvatura Maior Aqui 150 250 Seixo Com uma curvatura Maior Também Aqui 350 Eu já Observo Que o seixo Não teve Uma curvatura Em relação A brita zero Só que aqui Aconteceu Algo Que é um ensaio Experimental Um ensaio Experimental Tudo acontece Eu não tive O final Desse ensaio Aqui Então Eu não tive O comportamento Final Então Eu não consegui Pegar Se ela Desce Se ela Sobe Então Aqui Realmente A gente Não Eu não consigo Discutir Nessa série 350 Mas eu tenho Aqui uma série 450 Eu tenho Seixo Eu tenho Breta 1 Aí Aí Aqui O tamanho Do agregado Já influenciou Para Ordem De 45 cm De altura Dessas peças Então Analisando os gráficos Observa-se Que as vigas Dosadas Com seixo Apresentam Curvatura superior Em relação Às dosadas Com a brita zero E brita 1 Para o grupo De vigas De 150 E 250 Que eu não consigo Discutir tão bem A partir do gráfico De carga Deslocamento Porque está todo mundo Ali muito As curvas Elas Praticamente Apresentam O mesmo comportamento Então Eu precisava Discutir isso Por isso Que o momento Curvatura É importante Para a gente E as vigas Que apresentam As menores Curvaturas Foram as vigas Dosadas Com a brita 1 Granito Então Aqui Só Um foco Na brita zero Seixo Então Vamos discutir Tenacidade Então Tenacidade A capacidade Que esse material Tem De absorver Energia Antes da sua ruptura Então Do mais claro Para o mais escuro Seixo Zero E brita 1 Seixo Brita zero E brita 1 Seixo E brita Zero E Brita 1 É isso Seixo Brita zero E seixo Brita zero E brita 1 Então O que a gente Observa aqui A gente observa Um padrão De comportamento Né Onde A brita 1 Vem a ser superior Ao seixo Em alguns momentos A brita zero Ela é superior Né Só que Chega um momento Em que o tamanho Do grão Ele vai influenciar Né Então aqui Eram muitos parâmetros Sendo discutidos Né Além do tamanho Do grão É E da mineralogia Né É um tipo De agregado Aqui a gente Não tinha nenhum Agregado reciclado Né Eram todos Agregados naturais Diferenciando Mineralogia E tamanho A proporção Ah Importante Também Proporção Né Da dosagem Vem As quantidades De mistura As proporções Eram Próximas Né Nunca vai ser igual Né É Exatamente igual Exatamente por conta Do fator de empacotamento Exatamente por conta Do Do formato Né Da forma Desses agregados Mas É A gente se preocupou Em manter Tudo Muito próximo Né Para que a gente Conseguisse Exatamente fazer Esses gráficos E ir discutindo Né Em cima do Material Né Então Uma coisa importante Também O padrão de fissuração Né E E as cargas E aí Aqui Notem Tá Que foi aquilo Que eu Falei No início Pode ser Que a carga Seja Muito próxima Tá 61 57 Seixo Brita 1 Brita 0 64 Né Essa é a carga máxima É quanto Resistiu Máximo E abriu A fissura É Do comportamento Que estava avaliando Né Era cisalhamento Tinha isso A forma Como Como o material Ia se romper Né Em pesquisa A gente delimita Né É muito importante Isso A gente delimitar O que que a gente Quer estudar Né Dentre o universo De coisas Que a gente pode estudar Qual é o tipo De ruptura Que eu quero estudar Com O O dado Do Do material Que eu quero Analisar também Claro Por conta De De algum Problema Que a gente tenha Né Ou que a gente Queira discutir As vigas Com 25 Centímetros De altura Nota em Seixo E brita 1 Ficando muito Próximos aqui Brita 0 Em carga Centro superior Né Como eu falei No início Carga Aqui pra gente É Nem sempre Vai ser O que a gente Vai avaliar Né Porque se for por carga É tudo igual Né Basicamente isso Que a gente vai Poder dizer Que não Estava tudo muito próximo Nem Nem É Cerca de 4 5 Kilo newton De diferença De um pro outro Era isso Tá É Na série Com 35 centímetros De altura Aí aqui Já começou A ficar diferente Então Granito Já se mostra Superior ao seixo Que é o quartes É E aí Aqui Né Pra Entre 350 E 450 Mineralogia Influencia muito Tá Brita zero 177 Kilo newtons Brita um Brita zero 148 Seixo 143 Né Então aqui É E a medida que a gente Vai aumentando Né Porque Há um grau de complexidade Pra fazer esse tipo de peça Né Muito alta É Movimentação Laboratório Então tem uma série De limitações Né Que acaba fazendo Com que a gente Limite as alturas Que a gente vai estudar também Mas a partir daí 60 centímetros 70 centímetros Qual é o comportamento Né Então fica pra É Pra gente avaliar Inclusive na literatura Pouco a gente encontra Acima Dessas alturas Porque já fica muito difícil Da gente movimentar Esse tipo de peça Então quanto a variação Do tipo de agregado Graúdo Observou-se pelos gráficos De momento de curvatura Uma maior movimentação Das vigas dosadas Com quartizito Que é exatamente Seixo Né Observou-se que apenas Um grupo de vigas Com 450 milímetros A viga de maior curvatura Foi a viga dosada Com brita zero Onde o diâmetro máximo Era de 9,5 Esse pode ser o indicativo Né Que para vigas Com L sobre H Que é comprimento Dividido pela altura Igual a 6 O diâmetro máximo Do agregado Aliado ao tipo De agregado Né Que é o tipo Que está relacionado A mineralogia Governam esse comportamento Né Então Aí a gente pode A partir daqui Começar a pensar Poxa Então quer dizer Que se eu fizer peças Com uma altura Né Excessiva Então vale a pena Eu pensar No tipo de agregado Que eu vou utilizar Tá E aí Aí aqui Eu trouxe Uns dados De concreto Permeável Concreto Permeável É um concreto Que não tem areia Então aqui o traço Né 1 Então 1 é de cimento 0 areia Não tem areia 4 de agregado Graúdo De brita De brita Ou seixo E 0,5 De água Né Então quantidade Metade da quantidade De cimento Eu vou pesar E colocar água Aqui Tudo em Quilograma Tá Aquele SD Que eu mostrei lá Naquela tabela Né SD igual a 4 Tá relacionado a isso Quando eu consigo pesar Todos os materiais Eu uso SD igual a 4 Aí se eu tenho Algum em volume Aí o SD Já vai aumentando Né Volume É transformar isso Para uma lata Né Usando a massa unitária Do material Bom Beleza Eu tenho aqui 9 9 corpos de prova Eu tenho esse traço Né Não tenho areia Né Eu trouxe aqui Para a gente olhar As tensões Né Que a tensão É esse FC Essa resistência Né Então olha só É Tem uma diferença aqui Tem um parâmetro aqui Diferente entre o e outro Por estar dividido aqui Então eu tenho um Que eu estou atingindo 5,32 Né De MPA E eu tenho Que eu estou atingindo 5,13 Né MPA Não tem areia Tá Aqui Né Um para quatro Então olha a diferença Né Cada material Cada proporção De material Que eu tenho no concreto É importante Tá A partir do momento Que eu tiro um Eu já estou gerando Outro material Concreto permeável É outra coisa Tá É diferente daquele Do material que eu acabei De apresentar Né Anteriormente Aquele concreto convencional Aquele 20 MPA de resistência Né Aqui é outra coisa 5 Né É Eu conseguiria aplicar isso Numa calçada de passeio Concreto permeável Esse concreto Que ele nasce Com essa intenção Mesmo É De solucionar Esse problema Né O que a gente tem Quando a gente fala De pisos Né Pisos Para áreas Não cobertas São pisos Com uma permeabilidade Baixa Né Então Com a água da chuva Essa água Vai escoar Para algum local Né Concreto permeável Nasce com essa ideia De que Ele vai ser Autodrenante Então Ele não tem areia Porque é a areia Que vai compor Essa argamassa Porque um concreto A gente pensa nele Né Cimento e água Areia Cimento, água e areia É uma argamassa Tá Quando eu boto O agregado graúdo Tem um concreto Né Então se eu zero ali A areia Esse meu concreto Ele não tem argamassa Ele só tem o que a gente Chama de pasta Que é cimento e água Que envolve Os grãos De De agregado graúdo E aí Ele se torna Drenante Porque Quando eu retiro O agregado miúdo Eu gero Esses Macroporos Né Então eu trouxe Isso aqui Para a gente pensar Nesse Agregado miúdo Exatamente como Esse material Que preenche Esses vazios Né E aí também O nível de tensão Só que esse trabalho Aqui Esse trabalho Eu faço muito trabalho Com o ensino técnico Alunos do curso técnico Em edificações Né Eu oriento muitos deles E eu gosto muito De fazer esses trabalhos Onde eles Aprendam A fabricar um material Que eles possam aplicar Enquanto técnicos Né Então o coeficiente deles De variação Está altíssimo Aqui Né Eles têm aqui 3,94 E 8,12 MPa Numa mesma amostra Né Então o coeficiente De variação Aqui está alto Né Então Muitas vezes Por conta da moldagem Né Então tem várias coisas Alunos do ensino técnico A gente acaba Eu pelo menos Minha intenção Com eles É ensinar A fazer Né Mas A técnica O cuidado Né É diferente De um aluno Da graduação De um aluno Da pós-graduação Onde a gente Consegue diminuir Esse coeficiente De variação Aqui Aí eles Ficam aqui Com uma média De 5 Mas a gente Consegue ter Concretos permeáveis Entre 8 e 10 Mta Tranquilamente Tá bom Então é interessante O que eu trouxe Isso aqui Tem essa pesquisa Atualmente Né Então A gente está fazendo Agregado reciclado A partir de resíduos Sólidos Da construção civil Então O resíduo Da construção civil Ele tem Classificações Né Então a gente pegou Ali É Resto de Alvenaria De vedação Que é parede Com tijolo Né Com reboco Rebocado Então Eles coletaram Isso Trituraram Né Há uma granulometria Próxima Ali da Da brita 1 É Quando a gente tem Reboco Aí Várias coisas Acontecem Acaba Eu acabo com muito Material fino Tá É diferente Quando a gente já É Faz agregado Com Por exemplo É Restos de corpo de prova Né Restos de corpo de prova De concreto Então Demolição de concreto Aí já Eu tenho outra coisa Aí As curvas granulométricas Elas ficam muito próximas Às curvas da brita Mas aí tem vários Fatores que justificam isso Tá É Então Esse daqui É Ele estava fazendo com Agregado reciclado Tá Então é um bom material Para a gente aplicar Agregados reciclados Né E fazer pisos Autodrenantes Né Na Europa Usa-se muito Esse tipo de De piso Em estacionamento De supermercado Tá Então pisos Autodrenantes Fora do Brasil Eles têm um apelo Muito grande Né Então aqui É algo que a gente Ainda precisa Discutir um pouco mais É Entender a técnica Para a produção Né Entender como produzir Adequar os ensaios Né As normas Elas são internacionais Então a gente ainda Está caminhando Nesse sentido Né Do concreto permeável Né Mas eu acho que Daqui a alguns anos A gente vai ouvir falar Muito mais De concreto permeável Do que a gente tem É Ouvido falar atualmente Né Infelizmente É E aí uma coisa importante Aqui É conseguir aumentar Essa resistência Né É Porque Isso É A resistência É um limitante Para o Para a carga por eixo Se for passar carro Por exemplo Né Então se for passar carro Eu preciso aumentar muito Isso daqui Tá É Piso intertravado Né Os blocos Precisam chegar a 30 MPa Então Isso daqui A gente consegue Para passeio de pessoas Né Então para carros A gente precisa Aumentar E aí tem adições Que a gente pode utilizar Né E tentando melhorar Essas resistências Com agregados reciclados Né O pensamento Aqui Nessa pesquisa Sempre com agregado reciclado Mas a gente pode pensar Um agregado natural Tranquilamente também Tá É Variação de cor Aí tem vários outros Esquisitos Né E aí É Eu trouxe isso aqui Né Para Eu sei que ia ter gente aqui É A nível de doutorado Né Proposta para modificação Dos códigos normativos A partir de estudos Da influência do agregado Né Então foram relacionados Os parâmetros De resistência Compressão do concreto Resistência Compressão do concreto Agora Aqui Tá embutido Os estudos É Sobre A A diferença Dos agregados Que foram utilizados Né A geometria da viga Por meio da largura E da seção transversal Né Então A geometria dessa viga Era importante também A altura da seção Então Exatamente aqueles 15 25 30 35 Né A medida que eu vou aumentando Eu tenho comportamento diferente É E a taxa de armadura Né A taxa de armadura É a quantidade de aço Né É Que foi inserido lá Então A ideia aqui Né Era correlacionar Esses parâmetros Né E melhorar Os códigos normativos Né Então Um É Essa relação Entre o experimental E o E o numérico Né O numérico calculado A partir do que as normas Trazem pra gente E o experimental É o que foi feito Né Então É Visando aumentar a segurança Né Do que a gente tem atualmente Né Então Pra norma europeia É Pra norma americana Né Então Sempre A norma americana A gente acabou Melhorando Adequando Né Ela era muito Conservadora A gente conseguiu Trazer ela Quanto mais Próximo de um Né Significa que Os dados experimentais Estão mais próximos Dos dados numéricos Né Então a norma americana Ela Muito conservadora E o que que acontece Por ser muito conservadora A gente acaba Gastando um pouco mais Né Em relação Aí tem vários parâmetros Já analisados Né Tem inclusive o aço E pra norma brasileira Né A norma brasileira Ela Era Ela era contra a segurança Né Porque a gente estava estudando Né Sempre gosto de frisar isso Né A gente Estuda Algo específico Né Então era A questão do dimensionamento Ao cisalhamento Né E aí a gente Colocou Ela situou A norma agora Num Num Conservadorismo Né A favor da segurança Já que ela estava Mais Contra a segurança Do que A favor da segurança Né A gente Observava Observava dados Muito abaixo De um Né Então E dados até ali Abaixo de 0,5 Né Ela tinha um intervalo Muito grande Na verdade Né Porque a gente tinha Também É Mas aqui são eixos Extrapolados Né Acima de dois Tá Então A partir Dos estudos de agregado Né A gente começa Então A discutir Parâmetros Normativos Né Então É Uma sequência De análise Né Então Mas Tudo nasce Do material Né Materiais É É É É Uma área Para mim Assim Importantíssima Né Apesar de Estudar Estruturas Né De ser Da área Estruturas Trabalhar Com cálculo Estrutural É Como eu disse No início Eu não consigo Não olhar Para o material E não E não pensar Na propriedade A partir do material Então A partir dos estudos Dos materiais A gente começa A observar Né E aqui Eram estudos De penalidade Né Então Noramericana Né Aí aqui É um estudo De penalidade A partir De um autor Né Específico É Diminuir Né A penalidade Então Penalidade É quanto mais Contra a segurança A norma Tá Né Aí a proposta De modificação A partir dos estudos É Dos agregados A gente consegue Diminuir A penalidade Né A norma brasileira Foi incrível Assim A melhoria Né Eu tinha uma penalidade Ali acima de 800 A gente conseguiu Diminuir Para 360 Né Então isso Foi muito importante Assim Os ganhos Né Frisando Sempre a partir Do estudo de materiais Né O estudo Começa Com Um ensaio Granulométrico Né Um ensaio Simples Mas todo o estudo Começa a partir Dali Tá E aí Seguindo Né O que eu acho Que é importante Principalmente Conversando Com quem é Quem tá fazendo Doutorado Né É a questão Da modelagem Computacional Né Desse Desse material O material Ele tem um comportamento Esse software Aqui é o É o Abacus Né O Abacus É um software Ótimo Né É um software Onde a gente consegue A partir dos dados Experimentais Ajustar as curvas Né Então a gente tem Os parâmetros Desse modelo Constitutivo Né É Então dentro Os cinco parâmetros O ângulo de dilatação A viscosidade Né Eles foram Calibrados E para os demais Assumiu-se os valores De full Mesmo da biblioteca Do Abacus Por que o ângulo De dilatação Né Por que a gente pensou E se preocupou com isso Porque fisicamente O ângulo de dilatação É interpretado Como o ângulo De atrito interno Do concreto Se é o ângulo De atrito interno Do concreto O que a gente pode Interpretar Né Que tem a ver Com o engrenamento Dos agregados Engrenamento dos agregados É algo que eu ainda Não tinha falado Né Lá no início Mas é algo muito importante Quando a gente fala De estruturas de concreto Né O engrenamento Chega um momento Que é o agregado Que determina E aí quando ele desliza Ocorre o deslizamento Entre eles Ocorre a fissura Né A fissura crítica Então Era importante Que a gente conseguisse Encontrar um ângulo De dilatação ideal Nota Eu tenho um software Onde eu vou calibrar As curvas Do meu material O material que eu tenho Experimental Com um modelo Computacional Para que a partir dali Eu consiga fazer Extrapolações Que a partir do momento Que eu consigo Determinar Um modelo Que seja representativo Para o meu material Pronto Eu posso fazer as análises Outras análises Eu posso fazer as análises Para as vigas Com 70 centímetros De altura 80 90 1 metro De altura Desde que eu consiga Calibrar um modelo E deixar o modelo Né É Para que a comunidade Acadêmica Possa Pesquisar Né Então aqui a gente Tem os dados De calibração Desse modelo Né Eu coloco a carga Lembrando daquela imagem Né Da peça Eu aplico a carga E tenho um deslocamento Ok Então eu tenho Parâmetros de viscosidade Eu tenho parâmetros De ângulo Vários parâmetros Né Os parâmetros Do meu Modelo O experimental É essa linha É cinza E os A calibração São todas as outras curvas Né É Esse aqui Eu acho que Eu não lembro mais Quantas curvas Eu rodei Mas eu creio Que eu tenho rodado Mais de 100 modelos Para calibrar Esse modelo É Com esse Estudo experimental Desses três É Três agregados Né Que foram Que a gente se propôs A estudar Né E aí a gente tem Comparação das cargas De deslocamento experimental Com os resultados Obtidos da modelagem Agora Né Então aqui eu trago Os concretos com seixo Então o experimental É essa linha Aqui em preto E o numérico São essas linhas Pontilhadas Em azul Notem A O comportamento Né Então a gente consegue Pegar o comportamento Porque isso aqui tudo Já é uma simulação Então Né Existe um Eu tenho um curso Né Desse Para esse tipo De modelagem Né Como é que a gente faz Como é que a gente Alimenta o modelo Como é que a gente Coloca as curvas Do material Dentro do software Tá Para que a gente Consiga fazer Esse tipo De modelagem Então ó Aqui é Concreto com brita zero Né O comportamento Muito próximo Então VU sobre o V Né VU que é O experimental Sobre o V Que é o V Da análise computacional Né Então todos Muito próximos Né A um Né Que os concretos com seixo Concretos com brita zero Que é muito importante Né Que essa divisão Ela sempre fique próxima a um Então significa que O nosso Computacional Ele está muito próximo Do 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 modelo Experimental Né E os com brita zero Né Então VU sobre V Então todos Demonstrando o comportamento Essa queda Exatamente a quebra Né O que a gente precisa melhorar aqui Melhorar Fazer mais interações Né Quanto mais interações A gente vai aperfeiçoando Esse Esse modelo Tá E aqui É VU experimental VU computacional Né Então a gente tinha ali Um coeficiente de variação De 10 10% Para a gente Isso é ok Tá Pessoal Na área Da construção civil Né Um SD De 0,1 E uma média De 0,9 Então pra gente Coeficiente de variação De 10 aqui Para estudos de cisalhamento É Porque aí A gente discute o material Mas tem toda uma discussão Ainda sobre O cisalhamento Que aí é a parte estrutural Mesmo da coisa Essa parte aqui Essas análises Que eu mostrei São as análises Do material Né Que eu fiz E existe ainda As análises estruturais E finalizando Com essa análise Computacional Do material Né Obrigada Né Sobre Sobre esse assunto Tem muito mais Do que a gente Possa discutir Né Quando a gente Fala de concreto E aplicação De agregados É um mundo Gosto muito Dessa área Tem Tem muitas pesquisas Nesse sentido Pesquisas com argamassa Também Né Argamassa Cimento Areia E água Né Com adições Então São temas Que me interessam Muito Sempre com aplicação Né Depois a gente Tentando construir Uma peça E rompendo Essa peça Verificando O comportamento Mecânico Dessas peças Que seria O material aplicado Né Que é a parte Da estrutura Em si Né Então É É um assunto Que muito Me chama a atenção Tá Então Olha Muito obrigado Professor Eu acabei me enrolando Aqui Para conseguir voltar A clicar Aqui no No microfone Com certeza Creio que as pessoas Estão com dúvidas Aqui Perguntando Passa a palavra Então Danilo Para fazer a primeira Pergunta da noite Fica à vontade Danilo Opa Tudo bem Estão me ouvindo? Sim Perfeitamente Opa Eu estava Estava concentrado Aqui na apresentação Acabei esquecendo De formular a pergunta Bom professora Aqui quem fala É o Danilo Eu sou aluno Doutorado Também trabalho Nessa área De Materiais Principalmente Concreto Nessa parte De modelagem Computacional Simulação Mais modelagem E estou começando A interessar Um pouco mais Na parte Experimental Já comecei A fazer Alguns trabalhos Onde eu trabalho Tu fala Só um pouquinho Mais perto Mais forte Eu tenho Eu tenho Eu tenho feito Uns trabalhos Já com Argamasas Com alguns Alunos Também Onde eu trabalho Mas eu fiquei Com uma dúvida Com relação A essa questão Do seixo E brita 0 E brita 1 Nas análises Experimentais Que você fez Eu fiquei Muito na dúvida Qual é a Diferença Entre a zona De transição Entre esses Dois tipos De agregados Principalmente Qual é a diferença Entre Entre seixo E a brita No caso Para a zona De transição Visto que lá Que é onde rompe Então eu fico É que eu nunca Trabalhei com Seixo Na verdade Nem li Nunca li nada Porque não é um material Que eu trabalho muito E eu fiquei nessa dúvida Se a zona De transição Ela impacta Ou é a mesma coisa Sobre zona De transição O que acontece No concreto Convencional Eu não vou Conseguir romper O agregado Concreto convencional Que é esse Que eu apresentei aqui Que ele vai até ali 35 MPa Ou a resistência Característica dele 30, 35 A não ser 30 Não consigo romper O agregado O agregado Ele vai representar Ali a resistência Dele vai importar Tá Então eu vou romper Na zona De transição Mesmo Tá Então quem vai ser Meu ponto fraco A zona De transição Eu tenho ali O agregado Então eu tenho ali A argamassa Envolvendo Né Que é cimento É Já feita a reação Com a água E a areia Então isso vai envolver Eu vou partir ali A partir do momento Que eu aumento A minha classe De resistência Do concreto Aí eu já vou romper O agregado Tá É aí que eu começo A romper o agregado Então Pra você começar A romper o agregado Você vai precisar De um concreto Ali C45 C50 Que aí você já Começa a aumentar Essa resistência Então Ele vai estar Muito forte Tá É Quem é que vai romper Aí você começa A romper no agregado Mas Nesse concreto Aqui Não Tá Então concreto Convencional Não Então se você Não elevar As resistências A partir da tecnologia Do concreto A partir da sua dosagem Você não vai observar O teu concreto O teu agregado Rompendo Tá Eu acho que A pergunta Tá respondida Né E nós temos aqui O Guilherme De resenha de câmera Parabenizando E felicitando Aqui pela apresentação E o Ellison Faz uma pergunta Que é intrigante Ele pergunta a seguinte coisa Como funciona no Brasil A utilização de agregados A base de pneu reciclado E se isso funciona Em concreto também Ou é só para a pavimentação Só para as mantas asfálticas Tá O que que acontece É É muito interessante isso É Concreto com adição de pneu Tá O que que vai acontecer Eu vou aumentar Um pouco O meu consumo de cimento Né Então O que que acontece Quando a gente pensa Em fazer concreto Com adição Né De pneu Ele acaba interferindo Exatamente ali Na zona de transição Né Porque essa zona de transição É muito importante Para a gente Né A pergunta do Acho que foi do Danilo Foi Foi muito boa Tá É Então Quando eu adiciono Esse Pneu triturado ali Vai interferir Então a minha resistência Ela vai cair O que que eu tenho que fazer Para compensar Eu adiciono um pouco Mais de cimento Então o meu gasto De cimento Vai ser maior Aí É uma questão Da gente avaliar Porque se eu tô Com um trabalho É E eu tô com O objetivo De ser ecologicamente Correto Né Então eu tô pensando Em retirar Um passivo ambiental É Triturar Beneficiar E fazer A reutilização dele Só que eu vou aumentar A quantidade de cimento É Que que é cimento É calcário e argila Queimados A uma temperatura Ali acima de mil graus Celsius Então nota Eu tenho É Eu tenho que elevar Esse forno A essa temperatura Eu vou queimar Dois materiais naturais Né E aí o que que vai acontecer Tá É Quando eu queimo Esse calcário Eu jogo no meio CO2 Então eu jogo Ali Tô queimando 500 quilos Eu jogo uns 350 400 quilos De CO2 No meio Muito CO2 Tá Tô poluindo Né Então eu tô Resolvendo um problema De um passivo Mas eu tô aumentando A utilização de cimento Aí é importante Avaliar uma coisa Aí pode De repente pode pensar Poxa Mas aí então Não é bom Né Calma Pra onde tu queres utilizar Esse concreto O que é que tu queres fazer Com esse concreto Então eu defendo muito É Construções De unidades sanitárias Né De casas É Casas populares Vamos chamar assim Né Tecnicamente a gente chama De unidade sanitária Será que eu não posso usar Esse concreto Numa unidade sanitária Então É Onde eu tenho Uma carga baixa De telhado Onde eu não vou ter Uma construção De dois pavimentos Eu vou ter Só um pavimento É Eu vou usar Uma telha Com Uma Um Um peso Menor Então será que eu não posso Usar esse concreto lá Onde eu não preciso De um concreto De alta resistência Então Então eu baixei Sim a resistência Do concreto Mas eu não vou Requerer Solicitar Tanto esse concreto Então De repente Eu posso pensar Para esse tipo De construção Será que eu não posso Pensar em piso Então Olha Cerâmicas Cerâmicas São argilas Queimadas E esmaltadas Cerâmica Para piso Né Então Eu preciso Queimar Se eu preciso Queimar Eu estou elevando Um forno A 900 graus Se for Né Para queimar Fazer o biscoito Depois ainda tenho Que esmaltar Então ainda vou Levar esse forno Ali a uns mil Mil e cem graus Celsius Olha o gasto Né Que eu estou tendo Será que não é legal Fazer um piso hidráulico Então Com cimento E aí eu coloco O meu O meu Pneu Então É Eu defendo muito Que a gente Entenda Onde a gente vai Aplicar o material Porque Caiu a resistência E aí se eu for Elevar a resistência Tá Eu vou gastar Muito cimento Eu estou falando Isso porque A gente Fez uma pesquisa A gente estava Com essa discussão No laboratório Né Eu trabalho com Outros professores E a gente estava Com essa discussão E a professora Me propôs Isso Mas vamos fazer Então Uma dosagem Que Vamos utilizar Aspa de pneu E eu falei isso Para ela Vai aumentar A quantidade Ela Vamos chegar Numa proporção Ótima Para a gente Fazer piso Intertravado Então A gente Os alunos Estão finalizando Esse trabalho Né A gente Já mandou Para um Congresso E eles Estão finalizando Para fazer Essa defesa Então Tudo depende De onde eu vou Aplicar Eu defendo isso Depende De onde eu vou Aplicar Agora Se você me Disser Eu quero Fazer isso Porque eu quero Aplicar Num Edifício Aí eu vou Te dizer Que talvez Seja inviável Porque Eu vou Gastar Muito mais Cimento E aí Eu tenho Que compensar Será que é Interessante Eu gastar Mais cimento Que eu Tenho Gasto De recurso Natural Para Colocar Um outro Material Que é um Passivo Ambiental Aí a gente Tem que avaliar É sempre Importante Que a gente Avalie Obrigado Pela resposta Eu queria te fazer Uma pergunta Natasha Olha só Eu sou Engenheiro De minas Então eu Acabo Trabalhando Provendo Esse material Para vocês E Hoje em dia A gente tem Também tentado Trabalhar Aqui com Materiais Que são Resíduos Ou rejeitos Da mineração Substituindo Materiais Mais nobres Igual você citou Granitos Basaltos Etc São materiais Relativamente Nobres E o que você Pensa a respeito Desses materiais E como que a gente Poderia testar A utilização Dos mesmos Sem passar Pelo tradicional Moldar Corpo de prova Ensaiar Romper Acho que a gente Consegue fazer Alguma simulação Ou algo que possa Diminuir Essa mão de obra Vamos chamar assim Conseguimos Professor A gente Pode fazer Modelos reduzidos Então Por exemplo Agora a gente Está com uma pesquisa Utilizando aí Rejeito Manganês Então a gente Está com esse material No laboratório A gente vai fazer Alguns Alguns Traços A partir daí Em escala Então Vou dar um exemplo A gente está Quer produzir uma telha Com adição de fibra do coco Eu preciso fazer Eu preciso fazer a telha Em si A telha cerâmica Não Posso fazer um corpinho De prova De dois centímetros Ou em cinco centímetros Mais ou menos E aí eu faço Toda a análise Em escala Então eu consigo Fazer o material Trabalhar o material Em escala Então eu quero Fazer um A gente está com uma pesquisa Também Fazendo Esmalte A partir do reaproveitamento Do vidro Então eu faço Em escala Também Então não necessariamente Eu preciso fazer O material A peça É porque Quando a gente consegue Fazer essa parceria Porque em estruturas A gente analisa muito A peça em si Então eu acabo Conseguindo fazer isso Porque eu tenho Essas parcerias Os laboratórios E no laboratório Eu também consigo fazer Isso Em tamanho Então eu consigo Fazer uma viga Então no laboratório De estruturas A gente consegue Como a gente está ali Muito em parceria A gente acaba fazendo Mesmo a peça Mas a gente tem como Trabalhar a escala Sem problema nenhum E a gente consegue Deixar os resultados E a partir daí Outras áreas Podem se apoiar nisso E já fazer os outros estudos Então Dá com certeza Para a gente fazer Excelente É muito bom Saber que Essa área Está se desenvolvendo Porque Como se citou Sou técnicas de edificações Também Comecei minha vida Lá atrás Nas escolas técnicas Na minha época Era Escola Técnica Federal De Ouro Preto E hoje Até hoje Quando a gente faz Os nossos trabalhos A gente vai Pela moldagem Dos corpos de prova Vamos pela tentativa E erro Se a gente conseguir Diminuir A nossa parte experimental Já tentando Focar numa simulação Uma inteligência artificial Qualquer coisa Que a gente puder Realmente ajuda muito O Abacus É ótimo Professor Esse software Que eu mostrei As análises aqui Porque eu consegui Implementar As curvas do material Então eu posso Trabalhar o material Escala Implemento nele As curvas do material E gero as análises Aí eu posso fazer O que eu quiser Ali eu extrapolo O que eu quiser Vai ter só um gasto Computacional Mas isso daí É o menor dos gastos É o menor dos gastos Perfeito E no que tange A relação álcool E agregado Como é que vocês estão Fazendo assim Para verificar Teria alguma maneira Também de ser Sem experimentação Ou vocês fazem Todos os testes De álcool e agregado Antes O que acontece Com álcool e agregado É o seguinte Quando a gente tem Um local De onde é extraído Esse material Então Eu tenho uma jazida E de lá eu retiro A própria jazida Muitas vezes Quem compra muito Eu falo Compra muito Em quantidade Para revender Ou os próprios laboratórios Que trabalham Com isso Com clientes Construtoras da região Já fazem Então se eu sei Que o material Veio daquela jazida Eu tenho como ter acesso Se ela tem reação Ou não Agora quando É novo Então é nova Uma nova jazida Que às vezes É muito difícil Mas tem uma nova jazida Aí vai ser feito Esses ensaios Nesse material Ou de um outro local Que não era ainda explorado Aí é interessante fazer Mas aí a gente tem como Buscar os dados Porque quem trabalha Os laboratórios De tecnologia Do concreto Trabalho Normalmente eles têm Esses dados E a gente consegue Ter acesso Então Na região Pará É muito mapeado Aqui no Amapá Então assim Que são locais Que eu sou do Pará Sou de Belém São locais Que eu tenho como Buscar as informações Agora Se for em outro local A gente realmente Vai precisar fazer Para saber se ele é É ativo Não tem Como não fazer E ignorar Perfeito Nós também esbarramos Desse problema Aqui com alguns agregados Que a gente testou Estavam ricos em micas E como você descreveu Nós fizemos a interpretação Geológica Sabíamos que poderia Dar alguma coisa Mas acabamos Tendo que ir Para os ensaios Caso contrário Não foi suficiente Simplesmente A interpretação geológica Não É E vai acontecer Principalmente Quando ele É em fundação Porque precisa Que esteja confinado E com Uma umidade elevada Que é o caso Das fundações E aí Quando acontece Não tem como resolver Não Não há Uma solução Não há como Recuperar isso Nem parar A reação Não há É uma patologia Que infelizmente A gente tem que prever Com os ensaios mesmo Tá certo Pessoal Temos mais alguma pergunta Fiquem à vontade Tá Pedimos para o pessoal Usar o chat Para não ficar Aquele momento Desconfortável Alguém quer perguntar Alguém quer perguntar E ninguém responde Mas pessoal Se quiserem Por favor Podem abrir as câmeras Os microfones Ou então Usem o chat Aproveitem Para tirar suas dúvidas Depois não terão Essa chance De uma maneira geral Quando a gente Pensa em agregados Alternativos Diferenciados Eu vou Extrapolar um pouquinho A gente já viu Alguns trabalhos Reforçando concreto Usando até fibras Fibras naturais O que você acha Que vem por aí Agora nos próximos anos Em matéria De novos materiais Para concreto Professor Vem por aí Concreto Geopolímero Que ele não usa cimento É É um negócio Sensacional Não temos Nenhuma norma Ainda no Brasil A gente nem sabe Direito o comportamento Ainda Porque o concreto Com cimento Já é muito conhecido Tempo de pega Que é Quando a gente Coloca água A gente tem Um tempo Para trabalhar O geopolímero Ele está acontecendo Que é instantâneo Ele endurece De forma instantânea Então não teria Tempo de trabalhar Então atualmente As pesquisas Elas estão nesse nível Da gente conseguir Aumentar o tempo De trabalho E aí olha Que interessante É essa relação Entre as áreas Nasceu lá Na engenharia química Esse tipo de concreto Quais são os compostos Químicos Que o cimento Com água faz Então vamos Vamos tirar o cimento Porque não é ecológico Uma hora São dois materiais naturais Uma hora E a gente vai Começar a ter problema Com isso Vamos usar outro material Então isso O uso da adição De fibra de aço No concreto Que é Uma pequena quantidade É capaz de mudar Totalmente o comportamento Então a gente consegue Diminuir Várias quantidades De materiais Da tecnologia do concreto E usar fibra de aço Então fibra de aço É um negócio Muito legal Para a gente utilizar É aço Mas eu consigo Economizar em outros materiais Mas Concreto geopolímero Ainda vai demorar Eu creio Do que eu estou vendo De pesquisas Mas daqui a uns 20 anos É algo que a gente vai Mudar totalmente O modo de ensinar E a gente vai colocar Geopolímero lá no meio É algo assim Que eu tenho visto Muito Muito fora do Brasil E aqui Pesquisas Muito pontuais Também Então Já que você tocou No assunto do geopolímero Eu vi o pessoal Da UFMG Fazendo alguns trabalhos Foi sua galeria Fazendo alguns trabalhos Com o geopolímero Mas eu te confesso Que eu fiquei um pouco Em dúvida com relação Ao tempo de cura Como é que funciona isso O geopolímero Versus o cimento Porto O ano convencional A cura dele é mais rápida? É É porque Ele atinge as reações Muito rápido Então Ele atinge A resistência Muito rápido Então ali Com 7 dias A gente já está Com 50 60 MPA 7 dias E o concreto convencional Você só vai atingir Isso 28 dias Então o tempo E quando a gente fala De construção civil Para a construção civil Isso daí Reduzir esse tempo É genial É sensacional Só que A gente está esbarrando Ainda nessa questão Do tempo de pega Tempo de pega Eu coloquei Ele está reagindo E também Ele Acaba fazendo algumas reações Que a gente Acaba não prevendo Então Alguns subprodutos Começam Das reações químicas E aí a gente não sabe A questão da durabilidade Porque Para o concreto Já é tudo muito revelado A questão da patologia Nesse tipo de concreto Ainda não Então A questão da durabilidade Que é a questão do tempo Os anos Como é que isso vai se comportar Então são coisas Que é por isso que eu digo Demora ainda A pesquisa ela surge Demora muito tempo Para a gente conseguir Entender todo o material E o concreto não O concreto é um material Que a gente Sabe como lidar O que a gente está discutindo Novos agregados A diferença da mineralogia Porque o comportamento Do material A gente já tem Livros E a gente já está Desde aí 1900 A gente está estudando Já a tecnologia Então Tudo é muito revelado Novos materiais A gente acaba tendo Que entender Ao longo do tempo Como é que ele vai Se comportar Então O FPA também Tem feito pesquisas Relacionadas ao Geopolímero O pessoal aí Está tentando Despontar É Vamos ver realmente O que vem por aí A Vitória Além também De te cumprimentar Ela está Da seguinte Colocação Antes dos testes Que você mostrou Na apresentação Que outras metodologias São empregadas Para validar Uma nova tecnologia Aplicada ao concreto E se demora muito tempo Para sair Da pesquisa Aplicada Na academia Até chegar Aí na nossa Prateleira Até chegar Na construção civil É Essas Quantas metodologias O que é interessante A gente observar O que a gente tem De NBR De norma Relacionada A construção civil Para aquilo Então por exemplo Eu vou fabricar Um cimento Eu vou fabricar Um cimento Com um resíduo Um subproduto De alguma indústria Então eu fabriquei Esse cimento O que é que eu preciso Inicialmente pensar Essa pega O que é a pega É o momento Que eu coloquei água E aí eu tenho Um tempo para trabalhar Que é jogar na forma Trabalhar esse concreto Moldar essa estrutura Então o tempo de pega De um concreto Normal Ele vai ficar ali Três horas Três horas e meia Mais ou menos Então tem um tempo menor Para trabalhar Ele vai começar a secar Mas depois de três horas Ele vai estar Completamente seco Já meio solidificado Não vai Aguentar o peso De nenhuma pessoa Mas ele vai Você vai tocar Com o seu dedo Vai ver que ele está sólido Então existe uma NBR Para isso Existe um ensaio Para eu determinar O tempo de pega O tempo de início O tempo de fim de pega Então se eu fiz esse cimento Com esse material O que é que eu faço? Eu preciso pegar essa norma Que é a que normatiza O material no Brasil O cimento ele é feito E ele está de acordo Com essa NBR Eu faço esse ensaio Para o meu cimento E aí eu vejo Se chegou naquela resistência Naquela resistência não Naquele tempo O tempo do comercial Então se chegou no tempo Do comercial Perfeito Classe Classe também O cimento ele tem classes Então O 32 Classe 32 Então ela tem uma resistência A que chegar E existe um ensaio Específico para isso Se eu fiz um cimento novo Eu faço um ensaio Para comparar o meu cimento novo Com o cimento comercial Então em resumo É sempre assim Eu vejo O que é que eu tenho de norma O que é que eu tenho de NBR Para o comercial E reproduzo Aquele ensaio Para o meu material O material que eu fabriquei Cheguei Piso intertravado Que a gente fez com resíduo de pneu Então a NBR diz Que esse bloco Precisa chegar a essa resistência De 30 NPA Eu faço o meu bloco Adiciono a quantidade de pneus E aí no caso A gente retirou a areia Que é interessante Que a gente começa a pensar Nos parâmetros Então retiramos a areia Colocamos pneu Bem triturado No lugar dessa areia Faço o ensaio Eu vejo se vai chegar O que é que a norma fala? 30 NPA Para o PAVER Para o PAVER O meu chegou? Ok Tem uma dosagem aqui De um piso intertravado Então sempre assim Vejo o que é que existe Para o comercial Vejo o que é que existe de NBR E faço o meu ensaio Com o meu material Aí pronto Aí tem mais uma parte da pergunta E demora muito Para chegar a ser utilizado Na construção Aí aqui Vitória Tem uma coisa Que é algo que eu Gosto de puxar a reflexão Principalmente quando a gente Está trabalhando sala de aula Quando a gente está Na academia Quando a gente está na universidade A gente produz conhecimento E aí esse conhecimento Ele vai ser aplicado Uma startup Uma empresa júnior Ou a partir de uma fundação Então essa ideia Ela pode ser comercializada De alguma forma Vai aí Vai aí Do empresariado Estar interessado Naquilo Vai da gente Conseguir mostrar O que a gente está fazendo É daí que existem as feiras Na área da construção civil Existe um congresso grande Que chama Instituto Brasileiro do Concreto Tem todo ano esse congresso E lá tem uma feira Uma feira de materiais Muito grande Então são apresentados Materiais nessa feira Então acaba Que tem essa parte Que é a parte Do empreendedorismo Que muitas vezes A gente é o pesquisador Eu Eu E de empreendedora Eu não tenho nada Eu tenho as ideias No laboratório A gente faz as coisas Agora a gente tem Uma fundação Então agora É a ideia de mostrar Realmente essas ideias Mas fica A escritário mesmo Quem vai ser o investidor Dessa ideia Aí a gente precisa Desse investidor Para que o mercado Consiga absorver As ideias As suas ideias Enquanto É acadêmica Então tem esse lado Do empreendedorismo Aí Tá Mas se for Quero normatizar o produto É dessa forma Aí eu quero vender o produto Aí já tem uma outra parte Aí já acho que entra aí Sebrae E já tem outras coisas Que a gente tem que buscar E as normas da ABNT Elas levam um bom tempo Também para serem escritas Para serem definidas Eu faço parte de duas Dois comitês E realmente É um longo tempo Até que se discuta Que se apresente Que todos concordem Com a norma Até a mesma ser publicada E construção civil A gente tem que lembrar Que ela envolve Dois pontos Muito cruciais E importantes Pessoas E longo prazo Nós queremos Estruturas de concreto Que durem Dezenas de anos Sem patologias Então por mais Que a gente tenha Teste de envelhecimento Do concreto É sempre uma caixinha De surpresa Como é que essa estrutura Vai envelhecer Vai se comportar Exatamente Com certeza Os anos Os anos nos castigam E castigam também As nossas estruturas Sim Só citando de exemplo Acho que todo mundo aqui Viu infelizmente O que aconteceu com a Turquia Nos últimos anos Então assim O povo turco sabe Da possibilidade De acontecer terremotos Mas tal como o brasileiro Sempre somos otimistas Não vai acontecer enchente Esse ano Vai dar tudo certo E aí infelizmente Quando a gente tem Essas ocorrências Naturais ou não Mas que extrapolam Os limites Inicialmente definidos A peça não suporta Não resiste Infelizmente Uma última pergunta Natasha E sobre os concretos Que se resolvem Sozinhos No que tanto Suas patologias Aqueles concretos Que a gente tem visto Em algumas pesquisas Aqueles self-healing Aqueles que se curam Chegou a ver alguma coisa Trabalhar com isso? Nunca trabalhei Com nada disso Tenho conversado Com uma amiga bióloga Sobre o assunto Eu sou uma curiosa A fazer Que ele se Se ele tem uma fissura Ele Se auto-regenera A partir de Elementos biológicos Nunca fiz nada No sentido não Tenho lido Tenho conversado Como poderíamos Fazer algo do tipo Mas é algo Eu sou muito curiosa Eu sou muito curiosa Muito curiosa Realmente Eu acho muito interessante Essa parte Eu vi isso Me chamou muita atenção E a questão Do artigo Que foi publicado Acho ano passado Mostrando como é Que os gregos Faziam o concreto E por que Os anos do concreto Porque para a gente conseguir Equacionar Tudo que a gente já tem Equacionado sobre o concreto Apesar de entender Os problemas Na fabricação Do que a gente queima Do que a gente polui E a gente entender E a gente entender E entender que a gente Precisa buscar soluções Mas ao mesmo tempo É um material Que a gente já Não que a gente saiba tudo A gente nunca sabe tudo Mas a gente tem Muito material sobre Um material para se apoiar O ser humano Por assim dizer Já domina A tecnologia De fabricação De utilização Do concreto Lógico que tem Otimizações Melhorias Inovações Por aí Mas a gente já sabe usar Exato Tá certo Professora Natasha Novamente agradecemos Muito a sua participação Com certeza Brilhantou nessa noite E abriu com chave de ouro O nosso ciclo de palestras Para 2023 Eu lhe convido A voltar sempre que quiser Não só como palestrante Mas como participante Também Normalmente noites De quarta-feira Às 19 horas Mas em casos especiais Como foi hoje Também Desculpa Como vai ser amanhã Amanhã Teremos outra palestra E na semana que vem Também teremos duas Fica sempre o convite Para retornar Agradeço a presença De todos Que estiveram conosco Aqui essa noite E vocês também Que estão nos assistindo No canal do Youtube Muito obrigado Até a próxima Até Obrigada Professor Obrigada a todos Que participaram Desse momento